Minato Namikaze foi um dos maiores prodígios que Konoha já teve, daqueles que surgem um a cada geração. Ele foi treinado pelo Jiraiya, que acreditava que ele fosse o garoto da profecia, aquele que salvaria o mundo ninja. O Minato era uma pessoa muito boa e honrada. Com suas habilidades, ele foi amplamente reconhecido no mundo ninja como o Relâmpago Amarelo de Konoha, ou Flecha Amarelo de Konoha, botando medo em ninjas de todas as aldeias. A ponto dos líderes de outras vilas instruírem seus shinobis a fugirem caso se encontrassem com Minato. Tamanha fama e habilidades fez com que ele se tornasse Hokage da Vila da Folha, sendo o Hokage mais jovem que teve no cargo. Minato e Kushina eram apaixonados, então se casaram e tiveram um filho. Mas esse parto foi um tanto que turbulento, levando a morte do casal e deixando a esperança no mundo ninja em seu filho. Assim, eles morreram como heróis. Na quarta grande guerra ninja, ele teve grande participação em vários acontecimentos. Sem dúvidas, a história do Minato é uma das mais importantes para a obra de Naruto. Então nesse vídeo vamos conhecer a história completa dele. E galera, uma curiosidade muito interessante sobre o Minato é que ele era conhecido como Flecha Amarelo de Konoha justamente por conta de sua alta velocidade em dar like nos vídeos do canal Nerdificando. É galera, por essa vocês não esperavam né? Então, deixa o like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Aproveita e se inscreve e ativa o sininho para você não perder com ser mais histórias de personagens. Bora pra história! Minato Namikaze era um jovem muito calmo e sereno. Não se mostrava ser arrogante nem mesmo irritado com as coisas. Ele entrou para a academia ninja com o sonho de ganhar respeito e se tornar Hokage da vila. Minato já muito jovem se mostrou ser um prodígio como ninja. Do tipo que aparece apenas um a cada geração. Quando a Kushina Uzumaki se mudou para Konoha, ela foi colocada na mesma classe que o Minato. Ele foi imediatamente atraído pelo cabelo vermelho brilhante da Kushina. O Minato então é colocado a uma equipe genin sob a liderança de Jiraiya. E o Jiraiya teve um interesse especial em Minato e aceitou ele como seu aprendiz. Ensinando ele muitas de suas próprias habilidades. Com o tempo, as habilidades excepcionais do Minato levaram Jiraiya a acreditar que ele poderia ser o garoto da profecia. Alguém que algum dia salvaria o mundo. Anos mais tarde, a Kushina foi sequestrada pelas forças da vila da nuvem. Konoha mobilizou seus ninjas para recuperá-la. Mas apenas o Minato percebeu os fios de cabelo que a Kushina deixou pelo caminho. Minato então agiu sozinho e conseguiu derrotar os ninjas que raptaram a Kushina. Então ele pega ela no colo e a salva. Nesse momento, o Minato confessa sua admiração pelos cabelos e a força da Kushina. Assim, fazendo com que a Kushina que antes acreditava que o Minato não fosse confiável e estranho. Passasse a se apaixonar por ele. Com isso, o casal Minato e Kushina formam laços e o romance começa. Com o passar do tempo, eles cresceram e realizaram bastante missões. O Minato ganhou respeito pela vila e reconhecimento no mundo ninja. E com isso, ele ganhou o apelido de Flecha Amarelo de Konoha. Sua fama era tamanha que seus inimigos eram instruídos pelos comandantes a fugirem caso vissem o Minato. Olha isso galera, o cara botava medo em todo mundo. Bom, o Minato e a Kushina eram casal desde o momento em que o Minato resgatou a Kushina. E com seu amor, a Kushina foi capaz de manter a Cube selada dentro dela. Após algum tempo, os dois acabaram se casando. E esse casamento parecia que nunca daria errado. Pois o casal era companheiro e felizes um com o outro. O Minato, ao observar uma bola de besta com cauda, iniciou um processo de 3 anos de criação do Rasengan. Ao conseguir, ele descobriu um Jutsu muito poderoso. Então ele tentou aperfeiçoar, combinando sua própria natureza de chakra. Mas ele passou o resto de sua vida nessa tentativa. Depois de provar ser um ninja realizado e responsável, o Minato foi colocado no comando de sua própria equipe. Composta por Hinohara, Obito Uchiha e Kakashi Hataki. No anime, o terceiro Hokage deu a Minato a tarefa especial de ajudar o Kakashi a superar a amargura causada pela morte de seu pai. E lembrá-lo do que é ser um ninja. Minato deu a sua equipe um teste de ensino após sua formação. A fim de ensiná-los o valor do trabalho em equipe. Apesar de trabalhar em equipe, a mensagem do Minato não chegou profundamente no Kakashi. Onde a Hin e o Obito levaram o ensinamento mais a sério. Quando Konoha se envolveu na terceira guerra mundial Shinobi, o Minato se dividiu entre treinar seus alunos e ajudar nos esforços da guerra. Durante uma missão em Kusagakuri para destruir a ponte Kanabe, o Minato transferiu a liderança da missão para o Kakashi. Que recentemente se tornou um Jonin. Assim o Minato iria para a linha de frente. Então o Minato encontrou com os sobreviventes. Tão sozinho eliminou as forças da Vila da Pedra. No anime, essa vitória do Minato fez com que um ataque de mil ninjas fosse impedido. E convenceu o terceiro Tsuchikage a aceitar o tratado de paz. Quando o Minato se encontrou com sua equipe depois. Ele encontrou o Kakashi a rir encercados por ninjas da pedra. E o Obito já havia sido esmagado. Então ele resgatou seus alunos. Ajudou eles a completarem a missão original. Então, assim que se recuperaram. Eles voltaram para Konoha sem seu companheiro. O Obito-Tiha. As obrigações do Minato mais tarde se repetiram. E levou a morte de mais um membro de sua equipe. Rin no Hara. Onde ela foi sequestrada por ninjas de Kiri-Gakuri. E morreu se sacrificando. Para que o Três Caldas não fosse solto na vila. O Minato encontrou a de Kumugakuri várias vezes durante a guerra. Durante sua primeira reunião. Minato e A lutaram com suas velocidades. Com o Minato provando ser mais rápido do que A. Conseguindo até mesmo ameaçar matar o Bi. Minato estava confiante que ele e A se encontrariam no futuro como Kages. Um tempo depois. O Minato foi escolhido para se tornar o quarto Hokage no lugar do Orochimaru. Isso se deu pela sua incrível atuação na guerra. Assim se tornando o quarto Hokage de Konoha. Durante a transferência gradual de responsabilidades do Terceiro Hokage para ele. O Terceiro aconselhou Minato a restaurar o valor da vida do Kakashi. Instruindo ele a proteger Kushina durante sua gravidez. Então o Minato e a Kushina se preparam para ter o parto do Naruto. E como Jinchuriki. A tensão do parto enfraqueceria o selo que mantinha a Kyube selada na Kushina. E por isso precauções especiais precisariam ser tomadas. Assim o parto aconteceu secretamente em um local remoto. Longe da aldeia e com barreiras ao redor da área. E ainda com Ambus como guardas. O Minato não estava muito preocupado com o nascimento. Acreditava que tudo ocorreria bem. Ainda mais com tantas precauções. Então ele deu ao Kakashi o dia de folga em agradecimento por seu bom trabalho. Ele e a Kushina já haviam decidido um nome para seu filho. E eles escolheram Naruto. Em homenagem a um personagem principal do primeiro livro do Jiraiya. E assim eles esperavam que seu Naruto fosse tão determinado quanto o personagem e o autor. O Jiraiya tentou convencê-los a fazer uma escolha diferente. Já que isso tornaria ele padrinho do Naruto. Mas eles insistiram que isso era uma coisa boa. Então o parto aconteceu. E o Naruto nasceu na noite de 10 de outubro. Então alguns momentos depois do nascimento. O Minato começou a fazer os preparativos para restaurar o selo enfraquecido da Kyuubi. Mas ele foi interrompido pela chegada de um homem mascarado. E esse homem mascarado matou os guardas Ambu e parteiras. E ele tomou o recém-nascido Naruto como refém. Ameaçou matar o bebê caso o Minato não se afastasse da Kushina. O Minato imediatamente pegou o Naruto de volta dele. Mas descobriu que papéis explosivos foram plantados no Naruto. Então o Minato foi forçado a se teletransportar para manter o Naruto longe do perigo. Mas permitindo que o mascarado escapasse com a Kushina. Ele encontrou um lugar seguro para o Naruto. E teletransportou-se para a Kushina a tempo de salvá-la de ser morta pela Kyuubi. Pois a Kyuubi foi extraída do corpo dela pelo mascarado. Então ele deixou o Naruto com a Kushina e saiu para proteger a vila. O Minato chegou a tempo de teletransportar uma bola de besta com cauda que ia destruir o monumento dos Hokages. O mascarado aparece atrás do Minato. Mas ele consegue escapar. Mas o mascarado o persegue e os dois começam uma luta. Onde os dois vão para um embate frente a frente. O Minato taca uma kunai que atravessa a cabeça do mascarado. Mas não faz nenhum arranhão. Mas quando o mascarado estava contando vantagem na luta. O Minato se teleporta para a kunai e acerta um Rasengan em cheio. Um dos Rasengan mais épicos e emocionantes em Naruto. O mascarado toma distância. Mas antes que ele reagisse. O Minato que tinha colocado um selo quando acertou o Rasengan. Se teleporta para perto e faz um selo de contrato que libera a raposa de nove caudas que estava sob controle do mascarado. Após isso o Minato vai ao local onde a Kyuubi estava. Ele chega atacando a Biju deixando que o Gamabunta caísse em cima da Kyuubi. Então ele teletransporta a raposa para onde o Naruto e a Kushina estavam. Então a Kushina se oferece para selar a Kyuubi. Assim a raposa morreria com ela. No entanto o Minato diz que o poder da Biju seria necessário caso o mascarado atacasse novamente. Então lembrando das palavras do Jiraiya sobre o garoto da profecia. O Minato decidiu acreditar que o Naruto era aquela criança. E que algum dia ele salvaria o mundo. E para preparar o Naruto para isso. O Minato faria ao Naruto um Jinchuriki. Para que ele pudesse fazer uso do poder. Então a Kushina solta correntes e prende a Kyuubi. E como o chakra da Biju era muito grande para selar em uma criança. O Minato usa o selo consumidor do demônio. E sela metade da raposa em si mesmo. Ao perceber que os planos do Minato era selar a outra metade no Naruto. A Kyuubi tenta matar o Naruto. No entanto a Kushina e o Minato entram na frente e se fazem como escudo humano. Mas eles são empalados pela unha gigante da raposa de nove caudas. Então com suas últimas forças. O Minato invoca um sapo e dá a chave do selo para que o sapo entregasse ao Jiraiya. Antes de morrer. A Kushina diz ao recém-nascido Naruto. O quanto seus pais o amavam. Então após uma triste despedida. O Minato sela a raposa de nove caudas em seu próprio filho. E juntamente sela o chakra da Kushina para que algum dia ela ajudasse o Naruto a aprender a controlar esse poder. Ele também sela seu próprio chakra e programa para ser ativado. Caso o selo estivesse prestes a se quebrar. Vendo o terceiro Hokage próximo. O Minato faz um pedido final para que os moradores de Konoha pensassem no Naruto como um herói. E não como um monstro que causou tanta morte e destruição. Após isso sua alma foi consumida pelo Shinigami. Assim o relâmpago amarelo de Konoha morre juntamente com sua esposa. Mas como um herói que salvou a vila de ser completamente destruída. Durante a luta do Naruto com o Pain. O Naruto é quase consumido pelo poder da Kyube. E estava prestes a remover o selo. Mas então isso ativou a proteção que o Minato colocou no selo. Fazendo com que sua alma apareça dentro do subconsciente do Naruto e o pare. Minato diz que não está feliz em ver o nove caudas novamente. Mas ao mesmo tempo ele admite que suas ações permitiram que ele visse seu filho. O Naruto ficou enfurecido porque seu próprio pai selou a Kyube dentro dele. Então frustrado o Naruto dá um soco no estômago do Minato. Mas o Minato entende seu filho e pede desculpas. Naruto então compreende a situação. Mas o tempo do Minato com o Naruto era limitado. Então ele faz uma rápida lista de coisas que já observou através do Naruto. O Naruto estava sem saber se ele poderia perdoar o Pain ou fazer qualquer coisa. Para parar o ciclo de ódio que o produziu. Mas o Minato responde que tem fé no Naruto. Então antes que desaparecesse o Minato restaura o selo da Kyube. Na quarta grande guerra ninja a pedido do Sasuke Uchiha. O Orochimaru libera as almas dos Hokages do estômago do Shinigami. E depois reencarna eles com o Edo Tensei. Então o Sasuke conversa com o primeiro Hokage. O Minato sente o chakra do Naruto e fica feliz em sentir que ele ganhou o total controle da Kyube. Após o Sasuke ouvir os quatro Hokages. Ele decide que vai ajudar que o mundo Shinobi não fosse destruído. Então os Hokages partem para o campo de batalha. O Minato ansioso para ver o Naruto é o primeiro a chegar. E quando chega ele ajuda a aliança Shinobi. Teletransportando uma Bijudama para longe e salvando o Naruto e a aliança Shinobi. Então o Minato se apresenta. A Sakura fica com dúvidas quem é ele. Então ele pergunta ao Naruto se ela é sua namorada. Então o Naruto responde que sim. Mas ele leva uma cabeçada da Sakura. O Minato imediatamente vê claras referências com a Kushina. Então os Hokages se reúnem. E o Tobirama diz que o Minato é melhor que ele em se teletransportar. Então o Minato usa o poder da Kyube e ativa o manto da Kyube assim como seu filho. Após isso os Hokages faz uma barreira para conter o Dez Caldas. Algum tempo depois o Tobir aparece acima do Dez Caldas e começa a reviver o Madara. O Minato não pode deixar sua posição ou a barreira cairia. Então ele envia um clone das sombras para ajudar. Só depois de atacar ele percebe que o Tobir na verdade é seu antigo aluno. Obito Uchiha. Mas com todos os esforços eles não conseguem deter o Obito que sela o Dez Caldas em si mesmo. E se torna Jinjuriki do Dez Caldas. Depois que o Obito destruiu a barreira o Minato leva todos para uma distância segura. Então ele se junta a ofensiva contra o Obito. No entanto o Obito consegue cortar o braço direito do Minato. Após isso o Minato, o segundo Hokage, o Naruto e o Sasuke juntam forças para atacar o Obito com ataques combinados. Mas mesmo assim o Obito sai sem danos. Além disso o braço direito do Minato não se regenerou. E isso indicou que as bolas da busca da verdade do Obito podem anular as vantagens do Edo Tensei. O Obito então prende a aliança Shinobi em sua própria barreira e se prepara para destruí-los. E ele quer fazer isso com várias bijudamas. Então com pouco tempo para agir, o Naruto forma um plano. Ele e o Minato conectam seus respectivos chakras da Kurama. E se conectam a todos das forças aliadas que o Naruto compartilhou o chakra. Assim o Minato teleporta todos para fora da barreira. E após isso o Minato fica orgulhoso de seu filho. Chegando a cair em lágrimas de orgulho. O Minato e o Naruto fazem um ataque combinado que quebra a defesa do Obito. Forçando ele a manifestar a árvore de 10 caudas. Após o Obito ser derrotado, ele fica incapaz de se mover. Então o Kakashi se prepara para matar seu antigo amigo. O Minato no entanto para o Kakashi. E diz ter sentido a mudança da atitude quando estava removendo o chakra da Kurama que estava com o Obito. Enquanto o Naruto e os aliados saem para enfrentar o Madara. O Minato e o Kakashi ficam com o Obito. E ele reflete sobre suas ações. E decide que fez coisas terríveis. Então ele decide que vai reviver aqueles que ele matou. No entanto, o Zetsu Negro aparece no chão e toma controle do corpo do Obito. E o Obito implora ao Minato e o Kakashi para destruir o Hinegan a qualquer custo. Logo antes do Minato poder atacar, a Kurama Yin alerta sobre a perda da Kurama Yang que estava no Naruto. O Naruto estava quase morrendo. Então o Minato inicia a transferência da sua parte da Kurama ao Naruto. Mas o Zetsu interfere e pega esse poder. O Madara então se torna o novo Jinchuriki do 10 caudas. E vai em direção para pegar o Hinegan do Obito. O Minato entra no modo sábio e ataca juntamente com o Kakashi. Mas eles são facilmente repelidos e o Minato perde seu outro braço. Um tempinho depois, o Maito Gai chega a ponto de dar sua vida para derrotar o Madara. Com sua energia e braços perdidos, o Minato não podia fazer muita coisa. Mas ele pode pelo menos dar uma abertura ao Gai. Então ele instrui o Rock Lee a jogar uma das suas kunais nas bolas de busca da verdade do Madara. Então o Minato se teletransporta a fim de pegar várias esferas negras e escapar com elas. Assim permitindo que o Gai iniciasse seu ataque. Minato por sua vez se teletransporta para a rocha Hokage. Onde permanece com as bolas da busca da verdade. Mais tarde, ele testemunhou o fracasso dos outros quando o Tsukuyomi infinito é lançado. Ele tenta liberar algumas pessoas da árvore. Mas não tem sucesso. Pois outro galho se forma e aprisiona a pessoa novamente. O Minato retorna ao campo de batalha e se reúne com os outros Hokages. E eles são os únicos não afetados pelo Tsukuyomi infinito. Quando eles vão ao local de onde o chakra está emergindo. Eles encontram metade do corpo do Madara. Após isso, o sábio dos seis caminhos aparece para eles. E ele pede ajuda dos Hokages. Assim, eles juntam forças com os Kages reencarnados. E trazem o time 7 e as bijus de volta da dimensão da Kaguya. O Minato então fica cara a cara com seu filho. E quando o sol começa a nascer, ele parabeniza o Naruto por finalmente terminar a guerra. E deseja a ele um feliz aniversário de 17 anos. O Naruto se emociona com a despedida. Então, em lágrimas, ele diz várias coisas ao seu pai. E fala para ele dizer a Kushina que está sendo um bom garoto. Essa é uma das cenas mais emocionantes em Naruto, galera. Daquelas que seus olhos enchem de lágrimas. O Minato então observa como seu filho se tornou uma pessoa boa e honrada. Então, após a liberação do Edo Tensei, ele silenciosamente parte à Terra Pura. Um dos maiores prodígios de Konoha. Um herói de guerra e de Konoha. Se tornou Hokage muito jovem e veio se sacrificar para salvar a vila de um ataque. Sua fama no mundo ninja era de se respeitar. Colocando medo nos inimigos. Quando reencarnado, ele teve grandes participações na guerra. Ajudando com tudo que podia a Aliança Shinobi e seu filho. Essa foi a história completa do Minato Namikaze. Se você gostou, é muito importante você deixar o like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. Pois esse vídeo deu um trabalhão para resumir, gravar e editar. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder quando sair mais histórias de personagens. E galera, lembrando que o insta do canal vai estar na descrição. Segue lá e me manda uma mensagem, pois eu estou respondendo todo mundo. Na tela está passando uma playlist com as histórias de todos os Hokages. Assiste aí que eu tenho certeza que você vai adorar. Valeu para assistir. Beijos. Fui. E aí E aí